Qual é o som? Qual é o som? De quando Deus ensina a terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? De quando Deus ensina a terra? Qual é o som? Qual é o Senhor? Qual é o som? Qual é o som? Se encontreus descem na terra Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som O gato inteiro batei na porta O gato inteiro batei na porta E esse é o som O gato inteiro batei na porta O gato inteiro batei na porta